Ora, o Senhor Jesus nos diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa dizer, irmãos, que o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de sofrimento, não nos isenta de momentos tristes, não nos isenta de alguma melancolia ao longo da nossa jornada. Mas também é verdade dizer que a alegria vem, que o conforto vem, que a satisfação em Deus vem. Portanto, eu gostaria de encorajar você que, quem sabe, talvez esteja passando por um momento de dificuldade assim. Talvez você até se sinta à vontade de conversar conosco aqui no chat da nossa conversa, algo daquilo que você tem experimentado. Talvez, meu irmão, olha que coisa interessante, você possa até compartilhar conosco algo daquilo que você experimentou e como Deus te auxiliou. Será que você se vê nessa análise do Salmo 116 que nós estamos fazendo? Será que você se vê nessa literatura que eu estive sugerindo para vocês aqui? Será que você concorda comigo que mesmo cristãos genuinamente apaixonados por Jesus podem encontrar um lugar de melancolia na vida e que esse lugar de melancolia pode ser superado por meio da vitória que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário? E que, às vezes, o motivo da nossa melancolia não tem a ver com circunstâncias, com problemas biológicos ou mesmo espirituais. Às vezes, na verdade, nós podemos simplesmente estar tristes. Pois bem. Mas ainda, e agora presta atenção, olha pra mim, esse é o momento, olha pra o pastor. Ainda que a causa da tua melancolia seja algo circunstancial, ainda que seja algo biológico, ainda que seja algo espiritual, meu irmão, eu quero dizer pra ti, há poder suficiente no sangue de Jesus pra te ajudar. E quando eu me refiro à ajuda, meu irmão, eu quero te dizer que Jesus pode utilizar a medicina, profissionais que estudaram e se prepararam pra te ajudar na tua caminhada. Deus pode ajudar aquela pessoa que serve como mentor pra você, o teu Barnabé, ou aquele Paulo, aquele que caminha ao teu lado, ou o Timóteo, aquele que você está mentoreando, mas que, às vezes, pode ter uma palavra de conforto pra você. Por que não? Ninguém que, em relação a você, eu vou usar um exemplo, intelectualmente, é tão humilde ao ponto de não poder te ajudar com a palavra de sabedoria. Claro que há possibilidade. Portanto, perceba, meu irmão, não é errado procurar ajuda quando nós estamos tristes. Não é errado procurar ajuda quando nós estamos melancólicos. Há profissionais preparados pra isso, e há homens e mulheres de Deus, dotados de dons tão preciosos que podem nos auxiliar também. Tudo que nós precisamos saber, ou melhor, fazer, é ter sabedoria, é buscar em Deus. Orientação. Para que o Senhor, em graça e misericórdia, coloque as pessoas certas nos locais corretos para nos auxiliar.